Prepara que eu cheguei papai, o nome da música é Farra do Vaqueiro, avisa que o Neutron Sal chegou, simbora Mas o que eu gosto mesmo é de vaquejada, whisky, Red Bull e cerveja gelada É fim de semana, eu vou fazer a farra mulherada na piscina, só as selecionada E o que eu gosto mesmo é de vaquejada, whisky, Red Bull e cerveja gelada É fim de semana, eu vou fazer a farra mulherada na piscina, só as selecionada Puxa meu baté Isso aqui é o Neutron Sal, é ao vivo, é ao vivo Em nome de rotativa, camisa que verso em você Simbora, simbora, simbora Olha que farra do vaqueiro, você sabe como é Onde tem vaquejada tem que ter mulher Vaqueiro quando chega, bota a pressão No caminhão, rebote, puxando-se para e não Olha que farra do vaqueiro, você sabe como é Onde tem vaquejada tem que ter mulher Vaqueiro quando chega, bota a pressão No caminhão, rebote, puxando-se para e não E entra na disputa pra ser um caminhão E a mulherada grita, vaqueiro, bota no chão Entra na disputa pra ser um caminhão E a mulherada grita, vaqueiro, bota no chão Vem descendo, vem puxando, vem trabalhar Olha, mas o que eu gosto mesmo é de vaquejada Whisky, Red Bull e cerveja gelada É fim de semana, eu vou fazer a barra Mulherada na piscina, só é selecionada O que eu gosto mesmo é de vaquejada Whisky, Red Bull e cerveja gelada É fim de semana, eu vou fazer a barra Mulherada na piscina, só é selecionada Olha que parra do vaqueiro, você sabe como é Onde tem vaquejada tem que ter mulher Vaqueiro quando chega, bota a pressão No caminhão, rebote, puxando-se para e não Olha que parra do vaqueiro, você sabe como é Onde tem vaquejada tem que ter mulher Vaqueiro quando chega, bota a pressão No caminhão, rebote, puxando-se para e não E entra na disputa pra ser um caminhão E a mulherada grita, vaqueiro, bota no chão Entra na disputa pra ser um caminhão E a mulherada grita, vaqueiro, bota no chão Vem descendo, vem puxando, vem trabalhando, valeu boy Olha, mas o que eu gosto mesmo é de vaquejada Whisky, Red Bull e cerveja gelada É fim de semana, eu vou fazendo a pá Mulherada na piscina, só é selecionada O que eu gosto mesmo é de vaquejada Whisky, Red Bull e cerveja gelada É fim de semana, eu vou fazendo a pá Mulherada na piscina, só é selecionada O que eu gosto mesmo é de vaquejada Whisky, Red Bull e cerveja gelada É fim de semana, eu vou fazendo a pá Mulherada na piscina, só é selecionada O que eu gosto mesmo é de vaquejada Whisky, Red Bull e cerveja gelada É fim de semana, eu vou fazendo a pá Mulherada na piscina, só é selecionada Sembora vaquejada Esse aqui é o meu dança ao vivo, ao vivo Vai, vai, remexe, remexe, remexe Valeu, amor E tome shot Isso é que é forró Escuta o Dilton, sal, sal da voz, vem cantar É só você sair que já estou de saudade Me dá logo uma vontade grande de chorar Você não é assim, tudo bem, eu entendo Cada um tem o seu jeito, não quero mudar O meu ciúmes, você diz que não é certo, pode atrapalhar E esse medo de se apegar qualquer um que vá se enganar É minha opinião e não a decisão definitiva É só pra você pensar, vamos mais e nós Em nome do amor, desculpa por favor Foi só pra desabafar De vez em quando eu queria também do meu jeito Mas deixe bem claro, se for do seu jeito eu aceito Eu só quero te amar, te amar, te amar, te amar Pra você que tá apaixonado Pra você dançar, pra você curtir Isso aqui é o Dilton, sal, é ao vivo É ao vivo E nome de volta ativa A camisa que veste você Simbó É só você sair que já estou de saudade Me dá logo uma vontade grande de chorar Você não é assim, tudo bem, eu entendo Cada um tem o seu jeito, não quero mudar O meu ciúmes, você diz que não é certo, pode atrapalhar E esse medo que se apega a qualquer um que vai te enganar É minha opinião e não a decisão definitiva É só pra você pensar, vamos mais e nós Em nome do amor, desculpa por favor Foi só pra desabafar De vez em quando eu queria também do meu jeito Mas deixe bem claro, se for do seu jeito eu aceito De vez em quando eu queria também do meu jeito Mas deixe bem claro, se for do seu jeito eu aceito Eu só quero te amar, te amar, te amar Eu só quero te amar, te amar, te amar Eu só quero te amar, te amar, te amar Eu só quero te amar, te amar, te amar Eu só quero te amar, te amar De amar, eu só quero é te amar De amar, de amar, eu só quero é te amar Ah, 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 ah Vamos cantar Tão cansado de sofrer, tão cansado de chorar Por alguém que não me ama, resolvi me afastar Fui pras bandas do sertão, onde lá eu encontrei Uma deusa nordestina, meu coração entreguei Aí minha vida mudou de repente O que era aguardente virou leite e mel Não dá pra esconder o que a gente sente Sou estrela cadente, ela é meu céu É meu céu Em nome de rotativa, a camisa que veste você A camisa que veste o teu donçal Então me chore, vai, vai Dois pra lá e dois pra cá Aí minha vida mudou de repente O que era aguardente virou leite e mel Não dá pra esconder o que a gente sente Sou estrela cadente, ela é meu céu É teu céu Eu, 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 eu É meu céu Eu, 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 é meu céu Eu, eu, eu Isso é que é forró Você joga a diga ver na caixa dos peitos e vem dançando Dois pra lá e dois pra cá Vai, vai, vai Escuta o meu dançar Uau, que legal Eu, 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 eu